A influenciadora Sammi Lee, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, que é esposa também do Pyong Lee, que participou da última edição do Big Brother. Os dois têm o pequeno Jake, que já tem 2 milhões e 600 mil seguidores no Instagram. Conviva com isso. Mas a conversa não é essa. A conversa é que a Sammi compartilhou que está deixando de consumir todos os produtos de origem animal. Lá no Instagram dela, pelos stories, ela contou que já há muitos dias já está sem comer nada de origem animal, mas que aí caiu na tentação e comeu um sushi com um peixe cru esses dias agora. E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez, porque ela realmente teve a certeza de que não tem nada a ver comer peixe cru, não tem nada a ver comer produtos de origem animal, porque ela descobriu que na verdade é o tempero que dá o gosto que ela tanto gostava nesses alimentos. E de fato, eu lembro que quando eu parei de comer carne, eu ficava pensando, nossa, mas o bacon é gostoso, né? Mas na verdade, o gosto que a gente gosta no bacon é o gosto de defumado, que você pode ter nos vegetais. Só pra dar um exemplo aqui, tá? O bacon em si é gordura de porco, só que eles defumam e fica aquele gosto bom, porque é o gosto da fumaça, o gosto de defumado. Mas voltando a Sameli, ela falou que depois que comeu esse sushi aí, que teve essa epifania, né, de que realmente produto de origem animal não tem nada a ver, ela disse que se sentiu suja no outro dia, culpada, ela não queria ter comido, mas que no fundo foi bom pra ela ter certeza mesmo do caminho que ela está seguindo. Vou contar aqui com mais calma a minha experiência de ontem, que eu comi peixe. Faz alguns dias, pra quem não sabe, quem acompanhou o canal do YouTube do Pyong, já sabe que eu simplesmente virei vegetariana. E faz alguns dias que eu não como nada de origem animal, tipo leite, queijo, ovo, essas coisas. E carne, né, principalmente. E ontem, caí na tentação e comi peixe, sushi. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque foi nesse exato momento que eu comi o terceiro sashimi, que eu falei, cara, isso não tem gosto de nada, é horroroso, por que eu tô comendo isso? Comi arroz o resto da refeição inteira, porque, tipo, não consegui comer o peixe. Hoje eu tô me sentindo suja, assim, com sangue pesado. E, assim, foi o ápice do entendimento, que eu falei, cara, não tem gosto de nada isso aqui, o que deu muito louco, como a gente tá acostumado. Tão, mas tão acostumado, que a gente nem percebe. Já faz alguns dias que eu tô comendo coisas naturais, e eu percebi que, tipo, as coisas de origem vegetal são bem mais saborosas. Meu paladar tá bem mais limpo, tá mais fluido, eu consigo sentir melhor o gosto das coisas. É bizarro, né? Tô contando assim, minha experiência própria, tá? Acho que... Deu certo. E lá no canal do Pyong Lee, no YouTube, eles também conversaram sobre isso em um vídeo, e ele disse que não vê ainda nenhum motivo pra se tornar vegetariano, embora os dois tenham assistido a um documentário vegano, e compartilharam isso lá no canal. Mas aí ela disse que, como é ela que cozinha em casa, ele vai acabar comendo muito menos carne, ou vai até parar de comer carne. Não exatamente porque ele quer, mas porque não vai ter em casa pra ele comer mesmo. Os animaizinhos indefesos, inseguros. Tadinho. Tadinho do boizinho. Então você vai parar de comer carne por causa disso? Não, e porque também é melhor pra saúde não comer carne. Imagina, se alguém ficasse pegando meu leite, o Jake ia ficar sem. É o bezerrinho da vaca. O bezerrinho da vaca fica sem leite na mão. Por sua amizade, para, para. Imagina o Jake sem ter um bezerro na vida. Imagina, coitadinho do bezerro, aí depois pega o bezerrinho e faz carne. Ai, que dó. Eu não vou mais comer carne de verdade. Se eu cozinho, a pessoa não vai comer mais carne, porque eu também não vou mais fazer. Se você quiser comer carne, você que vai fazer. Fica pra você esse estilo de vida, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais notícias no mundo vegano. Um grande abraço. Tchau.